Onde Tainara? Também tomei dois golpes com a QS Na verdade eu que estou trazendo um azar Não é fácil me carregar viu Tainara Muito forte Se não tiver golpe, não tiver sofrimento não é comigo Fica tudo no sofrimento É difícil ganhar fácil Se a gente está jogando tipo Sem pressão, sem querer fazer vídeo Nem nada Tu ganha fácil Parece que o jogo ajuda Agora quando você quer fazer alguma coisa Planejada Aí a casa cai Mano, se vocês Se vocês entregar Não vai valer Aí eu vou jogar outra A princesa também está aqui A princesa também está aqui Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Eu vi caindo lá embaixo Eu que esse martelo aí sou meio morto para pegar ele também O martelo é meio cansado Dá tanta vantagem assim Tchau Tchau Eita Agora Temos que tomar cuidado para não morrer Tchau 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 Ah meu pai do céu, vai ter que ser no sofrimento Também não sou muito bom naquele mapa não Tem que ser no sofrimento Ah meu pai, vai ter que ser no sofrimento Ah meu pai, vai ter que ser no sofrimento Boa Conseguimos, conseguimos É a terceira né Cass, foi que nem você né É a terceira né É a terceira né É a terceira né E aí E aí E aí E aí